A série Burner volta aos cinemas. Jota Quest é a atração deste feriado em Mato Grosso. O A Dica É com o Melhor da Programação Cultural está começando. A franquia Burner continua. O quarto filme inspirado no universo criado por Robert Ludlum volta com a mesma dose de ação e uma novidade. A trama desta vez gira em torno do agente Aaron Cross que passou pelos mesmos testes do programa de treinamento Threadstone. Eu lhe dei tudo. Nós dois lhe fizemos. Escrito e dirigido por Tony Giroir, o mesmo dos outros três filmes da série, O Longo estreia nesta sexta-feira, dia 7 de setembro. Cosmópolis estreia nesta sexta-feira, dia 7, trazendo uma nova perspectiva de futuro. O filme faz um retrato catastrófico do terceiro milênio quando o fim do capitalismo ameaça o mundo perfeito de Eric Pecker, magnata do cenário financeiro vivido por Robert Pattinson. O filme coloca em questionamento a eficiência do sistema econômico que escolhemos para reger o mundo. Destrói o passado E faz o futuro Tudo em nossas vidas nos traz a esse momento. Os mineiros do JotaQuest convidam o público mato-grossense para uma comemoração especial. A banda, que ajudou a construir o cenário musical nos anos 90, chegou ao centro-sul do país no feriado do dia 7 de setembro com a turnê de comemoração dos 15 anos da formação do grupo. O seu acontece no Parque de Exposições, senador Jonas Pinheiro. O picadeiro musical do Teatro Mágico chega às Minas Gerais. Criado há mais de oito anos, o grupo já passou a marca de seis milhões de downloads do álbum Sociedade do Espetáculo, consolidando a banda como um dos maiores fenômenos da internet dos últimos tempos. Grita a terra, mãe, que nos pariu Parou Beleza de natureza Vem e viu Cegou A trupe sobe ao palco do ginásio poliesportivo da Ufla neste dia 6 de setembro, às 9 horas da noite. Como reagir quando passamos por um momento crítico na vida? Em Uma Noite na Lua, Gregório de Vivier vive um autor que, após o término de um relacionamento, não consegue terminar de escrever uma peça. Ao contrário do cenário grandioso da montagem original, com Marcos Nanini, a peça conta apenas com duas coisas, um palco vazio e o talento do ator. O espetáculo, escrito por João Falcão, está em cartaz até o dia 9 de setembro, no Teatro Municipal do Jóquei, no Rio de Janeiro. Um homem, em cima de um palco, pensando alto. Oh, Berenice, você foi meio burra, hein? Burra não, como é que você ia saber? Você foi mais sem sorte. Viveu comigo tanto tempo e nada que eu pensava dava certo. Um dos maiores nomes da literatura nacional, Machado de Assis, inspira uma exposição no CCBB de Brasília. O Espelho, nome de um texto do autor, apresenta um gênero novo. Uma instalação teatral, onde o espectador é inserido dentro do contexto audiovisual. A trama conta a história da crise existencial, que leva o jovem Jacobina a uma revelação surpreendente sobre a existência humana. A exposição está aberta a público até o dia 16 de setembro, de terça a domingo, das 9 horas da manhã às 9 da noite. O segundo volume da série Adolescente, Desaparecidos, chega ao Adicaé. O livro, com o de nome Cassandra, continua contando a história de Jéssica, uma menina que vive fugindo do FBI por causa de um dom incomum, o de encontrar pessoas. Quer ganhar um exemplar e ficar sabendo um pouco mais sobre o enredo? Poste na fanpage da TV Uva o nome do primeiro livro da saga e boa sorte. O Adicaé, com as boas para o feriadão, fica por aqui. Envie seu comentário ou sugestão através das redes sociais da TV Uva. Tchau e até o próximo programa. A exposição está aberta ao público do dia 16 de nove... novembro, não? Até me perdi aqui agora. Daz, daaz! Como reagir quando passamos para o Moré... O Adicaé, com a... Posso fazer de novo? Arrasando bem. Acabou.